Moradores fecham o BR-104 em Rio Largo, protestando contra o número de atropelamentos no local. Wesley Cabeção, direto. Wesley, o protesto é aqui na BR-104, Rio Largo, já próximo aqui ao aeroporto. Os moradores dessa região estão revoltados aqui devido aos acidentes que vêm acontecendo com muita frequência. Embora já tenha radar aqui nessa região, mas mesmo assim, vêm acontecendo vários acidentes. Eu estou aqui com a moradora, qual o seu nome? Ana. Ana. São vários acidentes aqui. Isso, foi atropelado três crianças hoje e a senhora idosa. Atropelado, muita criança está morrendo nessa pista, muita criança, morreu um jovem na semana passada. Muita gente está morrendo nessa pista, ninguém toma as providências. A população, a gente se reuniu para fechar a pista, porque tem que fechar, tem que ter alguém, tem que tomar providências sobre isso. É criança, gente, é criança que está morrendo na pista. O radar, esse radar que tem aqui não adianta. Não adianta porque eles passam em alta velocidade, então não adianta nada. Então a gente está pindo justiça hoje por isso. Hoje está fazendo sete dias que um rapaz morreu, entendeu? Não sei também, foi atravessar a pista, morreu. Foi uma semana passada, foi uma semana passada mesmo, sete dias hoje, entendeu? Isso é um absurdo, gente. Tem que tomar providência mesmo. Eles estão revoltados e pedem um pouco de atenção das autoridades para que resolva essa situação. Por quê? Porque houve um acidente na manhã dessa quarta-feira, houve também um acidente na semana passada. Então são vários acidentes e eles estão também informando que o radar eletrônico não está resolvendo a situação deles aqui nessa região. Então o que vocês querem é uma sinalização melhor e quebra-mola. Quebra-mola, para dar tempo para as pessoas passarem, entendeu? Porque não tem condições. Estamos indo muita gente mesmo aqui nessa pista. Todo dia estamos indo, gente. O apelo deles está feito e vamos aguardar que as autoridades tomem a providência nessa pista aqui de Rio Largo na BR-104.